O trabalho começava às 11 horas, assinava-se ponto, você mesma falou que a gente assinava ponto, acredito que sim, o relógio de ponto veio depois, mas era na mesa do chefe e a gente às três, acho que três horas da tarde, que era de 11 às 5, então acho que às três horas mais ou menos a gente tinha um cafezinho, que era servido na mesa de cada um e, claro, ir ao toalete ou conversar um pouquinho do corredor era quase que uma infração, porque era para ficar bonitinho como numa escolinha. E me lembro até que uma vez, como a gente almoçava muito cedo, eu resolvi tomar leite na hora do almoço, na hora do cafezinho, para mim o cafezinho era pouco, eu queria leite, então eu arrumei leite em pó e tinha um bebedouro no corredor. Aí eu fui fazer meu leitinho no corredor e o doutor Meira viu e disse, o que a senhora está fazendo? Eu disse, eu estou tomando meu leitinho no corredor, eu estou com fome. Aí, um tempo depois, ele mandou servir na mesa também, com o cafezinho, um copo de leite para cada funcionário, que eram atitudes bem pessoais, bem como se ele fosse um paizão que estivesse com os pupilos, mas a ideia era essa e daí se originou a famosa, alguém está dizendo adeus, a famosa família ibegeana, que tinha um cunho familiar. E quando a biblioteca ficou pronta, houve um arquiteto que foi para fazer, inclusive a parte estética, a parte arquitetônica do projeto, a sala, com a mesa própria, os balcões de empréstimos, os balcões de consulta, que naquele tempo, como não era digitalizado, era tudo em fichinha. Então, tinha que ter os fichalhos, foi tudo calculado, uma estante para colocar os livros. E aí, eu propus que fosse inaugurada a biblioteca com o nome de Valdemar Lopes, porque ele tinha sido o pai, digamos, da reorganização. Foi aceito, nessa época, a Junta Executiva Central, que era o que decidia essas coisas, aceitou o nome dele, fez-se a inauguração da biblioteca. E eu estive nesse cargo durante anos. Naquele tempo, se comemorava o 29 de maio, dia de estatístico, muito geógrafo. E o primeiro ano que eu passei, 29 de maio, trabalhando, o doutor Meira ofereceu um almoço na casa dele, que era perto da inspetoria, ali no centro, para todos os funcionários, sem exclusão. chefes de serviço, funcionários, chefes de manutenção, motorista, garçom, quem trabalhasse no IBGE. Todos estivemos lá no almoço, muito bem servido. Não eram muitas pessoas, como eu disse. O IBGE sofreu algumas influências políticas durante esse tempo todo, porque sempre havia alguém que estava interessado, ou de interior, ou da capital. Na época do Juscelino Kubitschek, o IBGE foi uma espécie de prêmio dado ao Julandir Ferris Ferreira, que foi o presidente do IBGE. E eu me orgulho muito de ter sido IBGEana e sou IBGEana ainda. De coração, eu continuo IBGEana. Louvo, quando aparece na televisão essa divulgação de dados, eu me sinto muito feliz. De ver que esse instituto, que começou pequenininho, hoje é uma, como eu diria assim, uma referência. Obrigada. 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 Obrigado.